A reabertura do comércio, o avanço da vacinação e a queda nos índices de transmissão da Covid-19 permitiram vendas mais atrativas para o Dia das Crianças, comemorado amanhã, dia 12 de outubro. Confira mais detalhes agora na nossa reportagem. Este será o primeiro dia das crianças em que a Isis e o João Miguel vão ganhar presentes. Os dois são primos e têm um aninho de idade. Eles ainda não sabem falar, mas as mães escolheram os brinquedos. Eu escolhi uma coisa que ia facilitar a minha vida e que seria divertido para ela também. Então eu escolhi uma motinha que coloca ela e me facilita para levar ela para os lugares. Acho super importante para ele, criança, né? É um hábito. Então nós sempre tivemos quando nós era criança, então nós quisemos passar também. O Dia das Crianças é a terceira data mais importante do varejo, depois do Natal e do Dia das Mães. Para este 12 de outubro, pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que serão movimentados cerca de 758 milhões de reais só aqui em Minas Gerais. A gente acredita inclusive em um crescimento de 10% com relação ao ano anterior. Foi um ano muito crítico da pandemia, então esse ano acho que nós vamos colher os frutos dos investimentos de marketing, da proximidade que foi criada com o cliente, da segurança que eu acredito com o avanço da vacinação e também todos os cuidados que a Estripulia sempre tomou em loja, o cliente vai se sentir convidado e realmente seguro para vir nas lojas. Segundo pesquisa da CDLBH, os brinquedos são os itens escolhidos para presentear as crianças este ano. O produto mais procurado é o famoso Puppet ou Fidget Toys. É um brinquedo anti-estresse, onde a criança simula o plástico bolha, famoso, que todos nós conhecemos. Só que ele extrapolou, então hoje ele dá a possibilidade de criar jogos, de quem aperta mais rápido, quem vai apertar primeiro. E eles estão usando até como molde para fazer chocolate. O Ivan já sabe o que quer ganhar para comemorar a data. Aí eu perdeu. Por que você quer ganhar aí? Porque o meu amigo tem lá na minha rua, aí eu achei muito legal, aí eu queria comprar para jogar lá em casa.